Eu sei que ele não faria nada de errado. Mel Maia participou nesta segunda-feira do podcast Vibe Boa, apresentado por Livian Aragão. Em meio a várias conversas, a atriz foi questionada se tem ciúmes de MC Daniel. A atriz foi direta na resposta. Porém, recentemente, Daniel virou assunto após Léo Dias afirmar que ele havia curtido uma foto de uma influencer. Sem citar o episódio, Mel afirmou que confia muito no cantor. Eu era muito ciumenta. Eu lembro, tipo assim, do meu ex, das minhas ex-amigas. Eu era muito ciumenta. Agora não. Agora é mais suave e com ele também tô melhorando. Porque no início da relação era um pouquinho mais ciumenta. E eu me sinto muito bem com ele porque ele me passa muita segurança. Mas muita segurança. De uma forma leve, assim, sabe? Eu sei que ele não faria nada de errado. Então, isso também me tranquilizou muito, sabe? Eu vejo que ele fica muito suave nos lugares. Ele sempre... Ah, Mel, tal pessoa tá aqui. Tem problema? Tal. Tipo, minha ex tá aqui do meu lado. Eu falei, amor, tá tudo bem. Relaxa. Depois do tempo eu vi que ele me passa muita segurança. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos.